O mundo além da terra sagrada, eu preciso achar o Olin e ouvir tudo o que ele sabe. Quem eram os assassinos? Como eles me viram pelo foco dele? Quem é a mulher? A que se parece comigo? Por que querem me matar? Os rastros do Olin levam à Meridiana. Quando eu achá-lo, ele vai falar e vai pagar pelas vidas que destruiu. A gente vaiagesse um pouquinho de fã. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sempre preparada. Tchau. 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 Não pense que eu gosto disso. Não se preocupe. Vamos levar seu segredo pra cova deles. Vamos lá. 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 Parece um retrato da família do Olim. Parece um retrato da família do Olim. 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 Sirva e eles vivem. Desobedeça e eu rasgo a garganta deles e deixo os corpos secarem ao sol. Eles raptaram a família dele. Eles? Que eles? Os assassinos. Mandaram ele obedecer ou matariam a família dele? Olim. O mapa. Os glifos mostram onde ele esteve. Parece que o Olim tinha um diário. Olim? Eu sabia que ele lia contratos, mas nunca imaginei que fosse poeta. Confirmado. O Olim sabia que me visavam. Olim. 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 O que é isso? 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 Ele se dizia um amigo. Aquele rato traiçoeiro. Como aprendeu a ler glifos? E essas coisas que você vê, como faz isso? O foco, ele revela o oculto. E o foco do Olin é igual? O dispositivo é igual. Mas não sei como o Olin e os assassinos falam entre si com os focos à distância. E veem pelos focos um do outro também, como se vissem pelos olhos um do outro. Então foi assim que os assassinos te viram? Através do Olin. Sim, tudo leva a crer. Agora que sei onde achar o Olin, é melhor eu ir embora. Apenas você? O que é isso? 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 Você é forasteira. Nora, ao que me parece. Aposto que é caçadora de máquinas também. Já caçei bastante. Bem, deixa-me dar um pequeno conselho. Não perca tempo com a Ordem. Se não for Karja, você nunca vai subir de posto. Qual o problema da Ordem dos Caçadores? Nenhum. Se gostar de fanáticos arrogantes. Sou um caçador habilidoso na minha terra, Banur. Então pensei em tentar a sorte com a Ordem. Achei que seria simples. Caçar máquinas. Subir de posto. Ver quem é melhor. Mas não funciona nem um pouco assim. É manipulado pra manter os Karja sempre na frente. Ha! Não preciso desses esnobs me dizendo que sei caçar. Vou pra casa. Quer dizer que é preciso ser Karja pra ser membro da Ordem? Não. Eles aceitam outras tribos. Mas tem regras pra impedir forasteiros de subir de posto. Quando o Rei Sol Avad assumiu, ele prometeu um novo dia. Meridiana aberta a todos. Mas é mentira. Claro, pode se sentar à mesa. Mas não pode comer a comida. Acho que alguém precisa mudar as coisas na Ordem. Talvez. Mas esse não vou ser eu. Se você decidir ir, não se esqueça de deixar uma boa e velha marca de Adeus Banuque em meu nome. Marca de Adeus Banuque? O que é isso? Mije no chão. De preferência no lugar que não achem até ficar bem azedo. O que meus olhos veem? O que é isso? O que é isso? O que é isso? No chão? Uma caçadora... Que sombra de um atelo batendo com a chuva. Quisi, quem sabe? Tchau, gente. Tchau, tchau. Vou guardar pra viagem. Não me incomode, foraceira. Não preciso de mercenários, e sim de um milagre. Alguém que me diga quem matou meus homens. Sei seguir rastros. Talvez possa ajudar. O que foi? Muitas mortes. É isso. Cinco guardas noturnos esfolados como repolho na pedreira ali. Cinco homens mortos? Como? Não sei. Um deles era um camarada de antes da liberação. Fomos escravos nessa pedreira juntos na época do Rei Roku. Meu amigo, que vá sempre com a luz. Lutava muito bem. Quem fez isso sabia se esconder ou estava acompanhado. Foram as máquinas que mataram? Não sei como. Tem cerca e portão. E eu nunca vi um falquino fazer coisa parecida. Alguma coisa te parece estranha ou extraordinária? Bem, vejamos. Ah, sim. Corpos mortos jorrando sangue. Desculpe. Pressão demais. Morte me deixa nervoso. Não, nada de anormal. Bem, exceto que andamos explodindo as coisas. E Saravad disse. Não, deixa isso pra lá. Estão usando explosivos? Óbvio. Pra limpar os alicerces e pegar o que interessa. É o que fazemos uma semana por ano. Mas isso não tem nada a ver com os mortos. Foram rasgados, não explodidos. O que foi que Saravad disse? Ah, nada. Ficou balbuciando sobre pilhas e rochas. Disse que não lembrava de ter visto aquilo. Falei a ele que isso aqui é uma pedreira. Onde sempre movemos rochas. Então rochas sendo movidas não é surpresa, idiota. Tenho que conferir a pedreira. Se você acha que ajuda. Já vi coisa melhor. Guardar pra depois. Amiga. 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 Ah, não é muito bom. 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 É melhor prevenir. Acudam, irmãos! Não deixem que isso acabe assim. Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tem alguma coisa aí? Tchau. Tchau. Em frente! Prepare-se para sentir o pecado. Me escuta. Me escuta. Tchau. 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 Já tenho coisas demais. Me escuta. Você veio por mim. Eu prometo, vou te contar tudo. Eu sei que vai. Os assassinos atrás de mim na provação, quem são eles? O Eclipse. Uma espécie de guerreiros sagrados. Um culto dos Karja da Sombra. Karja da Sombra? Exceto que são diferentes dos Karja que conheço. Eles não rezam para o sol. Eles veneram algum tipo de diabo. Não estou interessada nas superstições. Não é superstição. O diabo é real. Ele tem um nome. Uma voz. A mais terrível de todas. E fazem sua vontade. Então esse demônio que o Eclipse venera tem um nome? Hades. É como eles o chamam. Hades. E você ouviu ele falar? Como aço na alma, eu ouvi. Uma vez. Quando ele te viu. E que voz. Uma voz fria e terrível que raspa seus ossos e rejuazia suas tripas. Um som metálico. Mais diferente do que sai da terra ou se funde na forja. E o que ele disse? Risco ao sistema detectado. Só essas palavras. Mas com a voz de um diabo. Quem esses cultistas do Eclipse buscam além de mim? Nunca disseram. Mas considerando a guerra civil, devem querer destronar o Rei Sol Avad e retomar Meridiana. O que eu tenho a ver com isso? Eu não sei. Quando atacaram a provação, um homem me procurou. Alto, forte, olhos mortos. Eles. E quem é ele? O terror do Sol. Acumulador de corpos. Nós, o Zeran, chamamos quando ele era o campeão do Rei Sol Louco. Ele devia ter morrido com um rei. Mas agora lidera o Eclipse. Eu te digo, ele é o homem mais perigoso vivo. Como o Eclipse recrutou você? Eu sei que fizeram sua família de refém, mas por que você? Eu era um chupim. Eu revirava locais escuros. Era bom nisso. Acho que imaginaram que eu seria útil como guia. Estava explorando perto do fim do Criador. Quando eu emergi, me esperavam. Eu ri quando vi o clérigo. Ele me mostrou o que eles tinham planejado. Eu não ri depois disso. Me deu um foco pra observar meus movimentos. Eu segui as ordens. Você tinha acesso à Meridiana. Por que não chegaram à Avad por você? Minhas unhas são sujas demais pra uma audiência com o verdadeiro Rei Sol. Mas tudo que Ursa e Werenj falavam, o Eclipse ouvia cada palavra pelo meu foco. Por isso, eu não podia te avisar. Se eu tentasse, eles teriam matado a minha família. Por que o Eclipse desenterrou máquinas antigas? E como fazem elas funcionarem? Eu achei que as queriam como Sucata. Mas eles as trouxeram de volta à vida. Plugaram um tipo de dispositivo nos corpos pra que Hades sussurrasse pra eles. E fazê-los levantar da cova. Já lutei com esse tipo de máquina antes. Tem mais delas? Sim. As que enfrentou hoje chamam de corruptores. Mas existem outras bem maiores, cobertas de armas antigas. As que chamam de Arautos da Morte. Eu só as vi enterradas no chão. Mas, depois de hoje, tudo é possível. Me parece que estão criando um exército. Se for, o mundo vai cair. E eu ajudei a cavar o foço. O Eclipse foi enviado pra me matar porque me pareço com outra. Mais velha, ao dobro da minha idade, cabelo curto. Quem é ela? Eu não sei. Meu foco achou a imagem dela nas ruínas de fim do Criador. Talvez a encontre lá. Achou a imagem dela nas ruínas? Como? Tinha uma porta e, ao lado dela, algum dispositivo antigo que continha a imagem da mulher. Meu foco registrou o local. Se parece com ela? Ela é sua mãe? Eu que faço as perguntas. Já ouviu bastante. Hora de acabar com isso. Não vou implorar pela minha vida. Mas se tiver compaixão em você, salve minha família. Eu imploro. Onde posso encontrá-los? Meu foco registrou a posição. Sempre tem guardas no local. Mas você parece capaz de se virar. Vai precisar de muitas boas ações pra compensar os crimes que cometeu. Vai me poupar? Depois do que eu fiz? Sim. Comece outra vida, Olin. Uma melhor que essa. Então passarei o resto da vida em dívida com você. Vá até o lugar onde sua família está sendo mantida e espere por mim. Serão as primeiras vidas que você vai salvar. Não mereço piedade. Mas vou morrer pra me tornar digno dela. Estarei te esperando. entender o que essa é a espécie de vida. Não vou passar para mim. Fico. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?